Na moral, na moral, eu falei que eu queria ver os Visionários Divinos, não falei? Falei. Falei sim. Mas que merda de capítulo, hein? Caraca, Rajime Komoto, pelo amor de Deus. E aí, galera do canal do Mano de O, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, o capítulo cento e... Dez, de Marshall. E antes de me criticar, vejam o vídeo completo, porque, mano, que capítulo maçante. Maçante mesmo, assim, eu esperava mais dos Visionários Divinos. Não em questão de batalha, esse monte de coisa, mas muito mais em carisma. O único que tem carisma nessa bodega é o Ryo e o Renato's Rivol, porque são os dois únicos que se salvam aí desses Visionários Divinos. Eu espero que mais pra frente eles sejam apresentados melhor, que eles tenham um grande destaque, que a gente possa ver um pouquinho mais deles, porque nesse capítulo o autor correu tanto com eles, que eu senti que, tipo, Pô, velho, ele foi mó chato, tá ligado? Só foi um monte de gente aparecendo, um monte de vilão apareceu, aí o Visionário Divino foi lá e bateu no bicho. Aí o vilão apareceu, o Visionário foi lá e bateu no bicho. Aí o vilão apareceu, o Visionário foi lá e bateu no bicho. Até que chegou a parte mais legalzinha, que foi do Renato's Rivol contra o irmão do Mesh. E aí, tipo, ele vai lá, eles começam a lutar, começa a ficar um pouquinho mais interessante, e depois troca de novo o Meliadol. Gente, capítulo maçante pra caramba. Vamos comentar aqui mais ou menos como que foi ele. Primeira coisa, a cidade está em ataque. E os Gárgulas estão ali atacando, né? Aparentemente são Gárgulas. E o Gárgula começa a lutar contra a Sofina Bíblia, né? Que é a Visionária Divina do Conhecimento. E como conhecimento, ela tem um monte de livros ali, e a magia dela parece estar relacionada a palavras e a escrita. E o que ela aparentemente faz é o quê? Ela muda o roteiro do que você tá falando. Então quando você vai expressar uma palavra, ela muda algum... Ela muda alguma coisa na sua frase, e faz com que o dano se reverta pra pessoa. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, amaldiçoando você, falando, ô, vai se ferrar. E aí ela usa sua magia, ela vai falar, ah, vou me ferrar. Tipo, a pessoa não espera lá. Tá querendo xingar, tá querendo ofender, e se lasca pelas próprias palavras. É isso que ela dá o aviso pro Gárgula, e o Gárgula acaba se ferindo automaticamente, porque ela avisou ele antes, né? Cuidado com as suas palavras, porque elas podem te prejudicar. E bom, nesse momento, ela derrota o Gárgula. Não teve carisma nenhum, não teve nenhuma parte engraçada, e nós vamos pro próximo Visionário Divino. E assim nós somos apresentados a Tsurara Hailstone, que é a Visionária Divina do Gelo. E aí ela tá lá, morrendo de frio, ela adora o calorzinho, mas a magia dela está relacionada ao Gelo. Aparece um centauro, e aí o centauro fala lá, é, vou te bater, vou te bater, e pronto, acabou a luta. Tipo, ela só congelou o bicho, acabou escorregando no próprio gelo, caiu no chão e falou, nossa, minha magia é pior. Acabou. Ela nem trocou ideia com o bicho, sabe? Já venceu. Depois disso, nós temos os Orcs atacando, e aí quem vai enfrentar os Orcs é o Visionário Divino do Dragão lá, que é um cara aparentemente bem religioso, que é o Agito Tyron. E aí, beleza, ele tá lá rezando, 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 o bicho fica bravo com ele, fala que você tá resmungando aí, vai tentar atacar ele, e aí então que aparece um dragão atrás dele, que a gente já tinha visto ele agir contra o Domina, ele e o Renatos Rivol, e aí ele comete mais um pecado. A gente vê que esse Visionário Divino, ele tem ligação ali meio que religiosa, e ele pede perdão toda vez pelos seus diversos pecados, porque a vida é um ato egoísta, onde você tem que matar outras criaturas pra sobreviver, e aí ele acaba cometendo mais um pecado, porque ele teve que matar essas criaturas, que no caso foram os Orcs ali, e aí matou com seu dragão, venceu, pediu perdão, e... sem graça nenhuma. E depois disso a gente passa pra um dos irmãos do Mesh, aquele número 1, que eu já esqueci o nome dele, agora eu não me lembro mais, e o Renatos Rivol parece que foi atrás dele, então o Renatos Rivol pegou ali, onde o Innocent Zero tem o seu QG, chegou lá, e foi lutar contra esse irmão do Mesh, enquanto os outros Visionários Divinos não chegam. Então o Visionário Divino da Imortalidade, o Renatos, ele vai lá, começa a luta contra o irmão do Mesh, e nesse primeiro momento, um sai correndo atrás do outro, eu gostei bastante da magia do Renatos Rivol, porque ele é o cara imortal, parece que ele vai levar vários golpes ali, e não vai morrer, né, porque simplesmente o irmão do Mesh fatia ele nesse momento, aí eu falei, caraca, mano, já fatiou o cara, mas ele volta à vida ali, o seu corpo começa a voltar à vida, e eu acredito que o Renatos Rivol, ele tem uma magia tipo, meio que de algo de zumbi. É no mínimo interessante, essa foi a melhor parte assim, do capítulo, porque enquanto eles vão ali lutar, e vão tretar ali entre eles, não vai ter nada de novo nesse capítulo a mais, nós temos a Meliador ali tentando salvar o Mesh, e falando, meu Deus, ninguém pode me culpar porque eu matei o Mesh, porque na verdade eu avisei ele que ele poderia morrer, então, ela tá muito preocupada com a sua própria reputação, pelo visto, tá lá desesperada, e aí tipo, ele seria a única salvação da galera, por causa da sua força, mas agora que ele está quase morto, ela tá lá morrendo de medo, é ali que acaba o capítulo. Gente, capítulo muito ruim, tipo, mano, sabe, é um capítulo assim, que ele poderia ser melhor trabalhado, é nesse quesito, ele é importante pra nos apresentar, onde estão os visionários divinos, o que cada um tá fazendo, que tribo que cada um derrotou, porque o Inocente Zero chamou uma pá de gente, só que mesmo assim, eles lidaram muito fácil, porque são muito fortes, mas não tiveram carisma nenhum, né, só os visionários que já apareceram anteriormente, então, cara, eles têm que ter uma luta mais icônica, contra alguns irmãos do Mesh, perdendo, durando um pouquinho ali as lutas, o autor tentando variar ali, ah, num capítulo, eu vou abordar a luta de dois visionários divinos, eu vou pegar a Sofina e a Tsurara, elas vão lutar contra um cara e o outro cara, e eu vou mesclar nesses dois capítulos, eu não sei, tem que fazer algo melhorzinho, assim, por isso que eu achei o capítulo maçante e chato pra caramba, tipo, foi um porre. Além do que, não teve nada de novo, ah, teve as magias do pessoal, mas não me interessou em nada, tipo, foi um capítulo que eu, realmente eu brochei, falei, mano, eu queria que eles aparecessem, mas foi tão chato, tipo, o autor não construiu bem, no meu ponto de vista, eu não consegui sentir, nem graça, nem emoção, nem nada, falei, ah, só mais um capítulo normal, tipo, não teve nem graça, velho, não teve nem a piada, então, eu gostaria muito de saber o que vocês acharam também, cara, porque a minha opinião não é absoluta, então, eu gostaria muito de saber o que você achar, capítulo esse eu considerei ruim, mas talvez pra você tenha sido bom, então, espero que vocês me comentem aí, mostrem outros pontos de vista que eu não percebi, porque vale a pena a gente ver sempre outra visão, né, mano, o João tá vazando então, muito obrigado pra você que deu like, que deu deslike, compartilhou, comentou, mano, o João tá indo nessa, até uma próxima, fui, valeu.